Olá pessoal, você que quer assistir o jogo do Grêmio pela Copa Sul-Americana, vou deixar o link aqui na descrição. Ao clicar, você vai ser direcionado automaticamente para o jogo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E se você é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia, é só se inscrever e ativar as notificações. Todos os dias tem vídeos. Tenham todos um excelente jogo!